Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à loja da Arquiteta Luciana Paixão. Esse vídeo está sendo gravado para tirar eventuais dúvidas que alguns clientes têm para adquirir o curso desejado, ok? Então vamos lá, vocês vão ver como é tranquilo vocês adquirirem um curso aí na loja Arquiteta, tá? Bem, rapidamente mostrando para vocês, aqui é o banner principal, né? Mostrando quais são as novidades, as promoções que a gente tem na loja. Aqui nós temos os cursos, né? Max, Arquicad, Armidia, Tocad, etc. Os livros e books que a gente vende, bibliotecas que você vai poder baixar gratuitamente, tá? Downloads grátis também para os nossos clientes e pacotes promocionais, pacotes que estão em promoção na nossa loja. Como nós estamos aqui na Black Friday, nós temos vários produtos que estão em promoção, tá? De qualquer forma, eu vou pegar aqui um produto qualquer só para mostrar para vocês como que se executa essa compra. Então olha só, estamos aqui, minha conta, vamos supor que é a primeira vez que você está na loja, você não conhecia a loja, você chegou aqui, né? Na loja e quer comprar um curso. Então vamos lá. Você observou aqui um produto que você deseja, por exemplo, o projeto de prefeitura, o e-book, né? Às vezes a gente dá aqui alguma opção, que é opcional, por exemplo, como abrir o seu escritório de arquitetura, isso aqui é um outro curso, tá? Você pode ou não comprar ele. Se você compra ele junto com qualquer outro produto, você tem um desconto, o preço normal dele é R$ 1,99, tá? Nesse caso aqui, eu vou ficar sem... Por enquanto eu não vou comprar ele, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em comprar. Quando eu clico em comprar, olha só, ele vem aqui no carrinho, um item, R$ 34,50. E já mostra aqui o meu carrinho de compras, né? E mostra aqui o que eu comprei, a quantidade, foi o meu preço, tá? Caso vocês tenham um código de cupom, que normalmente a loja dá em promoções, etc., você clica em usar código do cupom. Esse código, ou essa palavra, nós estaremos mandando por e-mail, né? E aí você escreve ele aqui, clica em aplicar cupom, você vai ganhar um desconto aqui no seu produto. Isso, claro, quando tiver produtos com desconto. Aqui na loja, nesse momento que é o Black Friday, já está a maioria dos produtos com desconto, então basta adquirir o produto. Feito isso, pessoal, nós vamos clicar em finalizar compra. Quando a gente clica em finalizar compra, ele vai mandar a gente para uma outra página, tá? Que é a página de informações. A mesma página nós temos a forma de pagamento e aqui o pedido. Se você não é cliente, você precisa fazer um cadastro, tá? Então se você não é cliente, você clica aqui, ele vai mandar você para uma... Para uma... Perdão, se você não é cliente, você vai colocar as suas informações, todas aqui, tá? CPF, data de nascimento, telefone, tudo bonitinho, tá? E se você deseja depois assinar o informativo para receber promoções. Eu aqui no caso já sou cliente, então eu vou clicar aqui e eu vou colocar aqui o meu login, que é um e-mail, tá? E uma senha, que é a senha que você vai cadastrar quando você for criar o seu cadastro de cliente. Quando eu clico aqui em entrar, se estiver tudo certinho, pronto, ele já reconheceu, né? E aqui ele já diz, endereço de cobrança, quero utilizar o endereço já cadastrado, que é esse aqui, ou um novo endereço, se você quiser mudar o endereço de cobrança. Feito isso, você pode escolher cartão de crédito, boleto bancário ou transferência bancária, ok? Você escolhe aqui. Ele vai aparecer para você no final, quando você aceitar os termos e condições e finalizar. Então, boleto bancário e transferência bancária, você só seleciona aqui e espera. Quando você ler os termos e condições e a política de privacidade, você clica aqui e aí você dá finalizar. Se você não for fazer nenhuma dessas maneiras, boleto e transferência, você vem em cartão de crédito. O cartão de crédito, você coloca os dados normais, o nome no seu cartão, o CPF, o número do cartão, a bandeira, se é Visa, Mastercard, a Medical Express, o CW, que é aquele número que está atrás do cartão, a validade e o número de parcelas, que até 12 vezes você pode fazer. Lembrando que os juros é 1,99% ao mês e é da operadora, não é do portal da arquiteta, ok? Feito isso, por exemplo, eu vou escolher aqui boleto bancário, tá? Escolhi boleto bancário, eu vou vir aqui, ler os termos e condições, já cadastrei o meu endereço e meus dados pessoais e vou clicar aqui em finalizar. Lembrando que o site é totalmente seguro, pelo site lock, tá? Vamos lá então, clico em finalizar. E pronto, pessoal, olha lá, seu pedido foi confirmado, tá? Seu pedido foi confirmado com sucesso, você pode ver o andamento dos seus pedidos na sua conta, você pode acessar aqui a sua minha conta e meus downloads após a aprovação do pedido, ou seja, se é boleto, primeiro você gera o boleto, paga, depois o banco entra em contato com o portal e ele disponibiliza para você os downloads, tá? Isso também é válido para transferência bancária, o cartão de crédito já é automático, ok? Instruções de pagamento, o boleto é até 4 dias, corridos em qualquer banco ou lotérica, né? Preferencialmente nas agências do Bradesco, porque compensa mais rápido. Então a gente clica aqui em gerar boleto, né? E pronto, pessoal, temos aqui o boleto gerado, R$ 34,50, basta imprimir o boleto e pronto, ele abre numa aba nova aqui para vocês, ok, pessoal? Simples, tranquilo de fazer, depois que você fez o seu cadastro, você não precisa fazer de novo para eventualmente comprar outros produtos aqui da loja, ok? Fiquem ligados diariamente na loja, porque a gente sempre solta promoções, a gente solta do nada, a gente não avisa, tá? Apesar de agora é Black Friday, então Black Friday está muito tranquilo, né? Vários produtos em promoção, mas quando não estamos nesse tipo de promoção, sempre há uma promoção ou um código de desconto ou cursos novos para vocês. Ok, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, né? Essa explicação, lembrando que esse site, ele é responsivo, ou seja, ele abre em desktop, ele abre no celular e ele abre nos tablets, ok? Fiquem tranquilos que vocês vão poder observar todos os conteúdos das aulas em qualquer um desses aplicativos, tudo bem? Então tá, muito obrigado aí pela atenção, boas compras e ótimos estudos. Valeu, um abraço!